Hum, estamos de volta com Shadow Warrior. Parece que o Hody foi sugado pelo Error pro Reino das Sombras. Foi sinistro! E o Zilla saiu correndo com a minha nobi de Surakage. Quer dizer, não com a minha. A dele, mas o que eu quero pra mim. A minha tá aqui. Como eu falei no final do último episódio, tá na hora da gente ir lá encontrar o Zilla. Se eu encontrar o Whisper, talvez eu consiga resgatar o Hody. Ele não queria ir embora. Vamos ver o que tem atrás da porta número 1. Muito bem. Esta montanha gigante é pequena demais para nós dois, Zilla. Largue a espada e saia. O que ele quer é um bom e velho duelo. Uma luta épica entre dois titãs. Ué. Caíram as paradinhas. Como será que elas caíram? Deve estar ventando muito aqui. Parece que o meu lugar tá balançando. A montanha inteira deve estar balançando. Vai ser umas nukes. Vai ser útil. Isso vai fazer ele se render. Nada faz alguém se render mais do que apontar uma nuke pra cara da pessoa. Às vezes funciona. Quando eu tô bem na beiradinha... Isso, não cair. Pode ter dinheiro aqui. Quem botou dinheiro aqui? Isso é um desses cofres modernos. Isso faz sentido. Muito bem. Zilla, meu amigo. Sai onde quer que esteja. Não é um filme de terror. Eu prometo. Ah, legal. Parece que vai ser. Parece que vai ser. Tá bom. Que vai ser. Que vai ser. Só perdeu um braço Calma, calma, calma Não tem necessidade pra isso Nossa, eu dei um pulinho Era a pressão, era o ar saindo dentro do corpo Foi feito em pedacinhos Destruído Ah, tá ali a estátua, vamos lá Estátua, tudo tranquilo? Ah, que bom que tá tudo tranquilo Eu fico muito feliz de saber que com você tudo está tranquilo Comigo eu não sei estar tudo muito tranquilo Mas com você está, né, então é isso que é importante Vou te dar uma espetadinha Você nem vai sentir O final do episódio anterior foi um baita do cliffhanger Estamos todos pendurados nesse penhasco Sem nenhuma esperança O Horde foi sugado O Zilla tem superpoderes É quase como se ele fosse um deus Godzilla Menos lagarto Ele deve ter vindo pra cá, já que a porta está piscando de amarelo Isso Tem algum sistema de segurança novo que eles botaram aqui Que loucura Pode parar Explodir em cima de mim não Está tudo aos mil maravilhos Nem tanto agora Coisas que explodam Querendo atrapalhar a vida do cidadão Cidadão de bem Que não fez nada em nenhuma hora em ninguém Só matou um monte de policial e acusar demônios Explodiu duas moças Traiu o chefe Fez o pacto com o demônio Ganhou superpoderes Pegou espadas silistras e lendárias E juntou elas em uma espada Foi até o reino das sombras e voltou E agora escalou a montanha cia de neve Pra poder tentar salvar o amigo dele Que foi sugado por um portal Sabe-se lá pra onde Eles não admitem até onde eles estão Logo vão mandar cartas de resgate Com letras feitas de recortes de revista Pra gente não possa reconhecer eles Pela caligrafia E aí Aplausos Tchau, Tchau. Tá bom, então Mas que coisa, gente Esse troço eu não quero cooperar hoje Perfeito, é nada que não se explodir Ficou ótimo Ficou uma maravilha Agora todo mundo vai, será que eu sou algum maluco de suicida aqui Mas eu to bem, to saudade Tiraram o hold mas não deixaram meus poderes Era antes que eu tava testando Vem aqui um instantinho Peguei o chapéu dele Agora eu quero perder seus poderes Todo mundo sabe que é tudo baseado no chapéu Coraçãozinha Mais um pra você Incrível Incrível Mais o que? O que aconteceu? Isso aqui tá mó loucura Eu vou aí carregando minhas armas e pensando na vida Tô indo, hold, aguenta firme Logo, logo eu cheguei no inferno A gente resgata A gente pode morar junto no inferno, é um lugar maneiro Eu ouvi dizer que tem umas bandas ótimas Que sempre fazem show por lá Olha, mais nooks É no ritmo que eu ando me explodindo Eu não sei nem como é que eu sobrevivi a essa última Cura aí Escudo Vou usar mais esse escudo agora Eu tenho um escudo hein, pera aí A presença do Zila nessa sala está forte Ah, não Não é ele É a fazenda Diz! Não é ele O que foi fez fez? Out a parte de lá O que foi fez Fácil, não é ele A gente vê o que foi fez Tchau! Tchau! Ow, fucker! Vou deixar o fogo invisível, né rapaz? Ele vai se esconder aonde agora? Esse é o problema das coisas invisíveis. Fogo! Mas o que que é essa coisa? Ah, era o portal, é verdade. Isso aqui são os estilhaços do portal. Quem era seu maldito? Devolve meu amigo! Eu só quebrei uma das estátuas, ainda preciso quebrar outras duas para poder abrir esse selo. E ir atrás do Zila. Por aqui agora. Impressão minha é que essa sala é igual a outra. Acho que eu abri a segunda porta, deve ter sido essa aqui. Talvez seja essa, não me lembro dessa parte. Ah, tem demônios, então deve ser o caminho certo. Essa é uma frase que eu ando dizendo muito ultimamente. Uma ventania. Tem problema que o cara está construindo o bunker secreto dele no alto de uma montanha-sia de neve. Exatamente a espera que eu vá daqui. A estátua está ali! Estou vendo! Uma dessas portas devem me levar para lá. Aham! Nossa, que demora para achar o caminho. Realmente a outra sala apareceu. Sai daí você! Nada, show! Onde vocês pensam que podem simplesmente vir aqui assim e gritar na minha cara? A estátua não estava ali? Agora eu estou confuso. Eu vi os dois lugares são parecidos. Deja vu. Eu já disse isso antes. Eu já disse isso antes. É uma estátua! Minha. Toda minha. Eu andei isso tudo só para pegar a estátua? Foi. Foi isso aí. Beleza. Só para ter certeza. Então, por aqui... Não, não vai dar para descer por aqui. Só para pegar a estátua. Magnífico. A gente vai voltar outra vez. Não, não rola voltar. Não tem subida. Muito bem. Achei o caminho de baixo. Legal. Muito bacana. Muito legal isso. Fazendo rodar para lá e para cá sem saber para onde eu estou indo. Por aqui agora. Eu não faço isso aí de novo não. Sai fora. Aha! Mais estátua. Fazer uma coleção e tanto hoje. Por aqui. Só pode ser por aqui. É o caminho que eu não tentei ainda. Ele fez um labirinto mesmo. Que ele não contava daquilo. LOL! Era o cérebro da operação o tempo inteiro. Olha só. Um biscoito da sorte. Confúcio. Vá se foder. Bill Hicks. Parece que nem todo mundo gosta de filosofia. Bill Hicks era um cara com protestos. Vamos ver o que tem para cá. Hum. Isso. Isso faz todo sentido. De acordo com o meu mapa mental. Eu inventei a maior parte desse mapa. Mas isso não se torna ele menos correto. É. O céu azul. É azul. Tudo tranquilo. Então tá. Beleza. Vamos perder esse céu azul. Vamos passar para o outro lado. Licença aí moço. Mas é assim que tem que ser. Como eles construíram o nosso portal até quebrou. Ah não. Pera aí. Vem. 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 Puxa vida. Funil do caçador. Vai passar por aqui? Trancaram a porta. A porta do depósito. E vai depositar nada ali agora. Aí está você dona estátua verde que eu passei metade do episódio procurando. Que coisa. Vai ter sido mais gentil. Mais legal assim. Sei lá. Só aparecido logo de cara. Toma. Isso é para você. Não adianta chorar não. Você atraiu isso para si mesmo. A fúria de Lorraine. Tá legal. Eu imagino que tem mais uma horda gigante de demônios que vão me atacar agora. Mas antes que vocês comecem. Eu quero que vocês entendam que eu só estou aqui para poder matar o Zila. Eu mataria vocês com prazer. Mas o tempo do episódio está acabando. Não? Nada de demônios? Então tá então. Vejamos o que tem depois da porta. Super maneiro. Era exatamente o que eu esperava que teria. Uma escada cheia de sangue. Super irado. Esse é o lugar perfeito. Essas escadas cheias de sangue. Esse monte de munição. E essas escadas secretas que levam para lugares secretos. São o lugar perfeito para a gente terminar o nosso episódio de hoje. Muito obrigado a todos por terem assistido. Vejo vocês na próxima. E na próxima eu tenho uma armadura maneiríssima. E vida cheia. E um abraço de Raposo do Raposo para vocês. Uma vez. E uma vez. De tantos em tantos. O Raposo sente fome. E neste dia. Ele come. Mas hoje. Eu digo. E até lá.